É, e o sistema tá igual uma fera coada, né? Quando eles veem que não tem saída, parte pro ataque. Foi assim que o Datafolha fez, ontem, né? Quando soltou este novo resultado dessa pesquisa. Segundo o Datafolha, o ex-presidiário Lula volta a ampliar vantagem sobre Bolsonaro no segundo turno. Intenção de voto em Lula em eventual disputa no segundo turno é de 58%, enquanto a de Bolsonaro é de 33%. Ex-presidente, ex-presidiário, aumentou a distância em 4 pontos percentuais desde a última pesquisa em março para 25 pontos percentuais. Você acredita mesmo que o ex-presidiário tem 20, além de estar à frente, né? Que já é um absurdo, né? 25 pontos percentuais. Eles não têm mais limite, eles não têm, perderam o descaramento totalmente. Eles estão agindo agora de forma descarada porque eles viram que nas últimas pesquisas, mesmo a gente sabendo que essas pesquisas são todas para favorecer o ex-presidiário, como foi lá em 2018, para favorecer o poste do presidiário, e as pesquisas então vinham porque não tinham mais como esconder, né? Você vendo o povo na rua atrás do presidente, o apoio que ele tem, e eles vinham então ajustando os números. Aí o Datafolha falou, não, isso não pode, nós temos que tomar uma providência. Vamos dar um basta nisso daí. E aí foram lá e divulgaram uma pesquisa, onde o ex-presidiário teria 58% e o presidente Jair Bolsonaro 33%. É muita cara de pau. Enquanto isso, lá em Belo Horizonte ontem, olha só como o presidente foi recebido, assim como ele é recebido, né? Em todos os lugares que ele vai. Olha só. E aí 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 E talvez seja por isso, né? que se explique o ódio que essa gente sente do presidente e de nós que o apoiamos. É o caso da Joyce Hasselman, da Paola Carocélia, argentina, do Ciro Gomes. Olha o que eles falam. ...se aproveitando da dor de alguém que abriu mão da candidatura, a gente viu ele, inclusive o João, emocionado nisso, para achincalhar como eles fazem com todo mundo, como já fizeram comigo e fazem com todo mundo porque são ineptos, são asquerosos, são nojentos, são preconceituosos. É o puro lixo em forma de gente. Eu não posso deixar de registrar isso, gente, porque nosso país não pode perder a civilidade e essa gente não sabe o que é civilidade. Essa gente não tem ideia do que é civilidade. Essa gente não sabe ser gente. Não sabe ser gente. E eu não posso nem dizer que são animais porque eu estaria realmente colocando os animais num nível muito baixo. Não. essa coisa grotesca. Tem os traços de gente. Anda como gente. Fala como gente, mas não é gente. Não é gente. É escória. Parentes próximos que eu não consigo me relacionar, assim. Não, mas eu acho que fica muito difícil se relacionar com alguém que... Por dois motivos. Ou porque é um escroto ou porque é burro. O Brasil tem aí 10, 12, 15% de eleitores que se identificam com Bolsonaro. São nazistas mesmo, fascistas, são anti-ciência, são homofóbicos, acreditam na Terra Plana, exploram a religiosidade popular, exploram os temas da moral popular que o PT e esse identitarismo estúpido acabam aperfeiçoando. Isso são 10, 12% que explica, por exemplo, por que o Tarcísio, um cara do Rio de Janeiro, que não conhece São Paulo, chega aqui só porque é candidato do Bolsonaro, já está aí rivalizando com os primeiros. É isso que eles pensam a respeito de nós, que nós somos uns, inclusive, nazistas, como disse o Ciro Gomes. Então, democracia para essa gente tem um conceito muito vago. Eu não sei o que significa realmente democracia, porque, pelo que eu saiba, a democracia é a vontade da maioria. Não a maioria do Datafolha, a maioria de gente mesmo, de pessoas. No caso deles ali, devem ser robôs, como eles gostam de nos acusar de sermos robôs. Porque quando vai lá para as urnas, vão pessoas. O que aconteceu lá em 2018, não foram os robôs do Datafolha que foram votar. Foram as pessoas. E olha o resultado. E dessa vez, não vai ser de novo os robôs do Datafolha que irão para as urnas. Seremos nós. A não ser, a não ser, que Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes estejam dando algumas garantias a esses institutos que eles podem fazer isso que eles vão garantir que isso se realize. Não sei, não estou acusando, só estou levantando uma possibilidade. Não sei se ainda pode fazer isso. Mas, enfim, a coisa está descarada. O sistema não aguenta mais ver o tanto que eles já tentaram para desgastar a imagem do presidente e eles não conseguem. isso se deve às redes sociais e por isso que eles querem tanto barrar as redes sociais nos proibir de falar e que eles fiquem falando sozinhos. Imagina se o Datafolha, a Veja, a Globo estivessem aí falando sozinhos. Com certeza, nessas alturas do campeonato, o ex-presidiário estaria com 99,9% dos votos. Então, meus amigos, é complicado. Não adianta esse pessoal pode estribuchar. o presidente será reeleito. O presidente será reeleito. Não adianta. Não adianta tentarem fazer o que estão fazendo. Peço a vocês que observem aí se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscreva, deixe o seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.